Para a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, responsabilização penal de empresa não é transferida com incorporação. A terceira sessão fixou o entendimento de que o princípio da intranscendência da pena, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, pode ser aplicado às pessoas jurídicas. O Ministério Público do Paraná ofereceu denúncia contra uma sociedade empresária agrícola pelo suposto descarte de resíduos sólidos em desconformidade com as exigências da legislação estadual. A controvérsia que chegou ao STJ diz respeito ao fato de a empresa acusada originariamente ter sido incorporada por outra. Após a decisão que rejeitou os argumentos da defesa, a empresa incorporadora impetrou o mandado de segurança, alegando a extinção da punibilidade diante do encerramento da personalidade jurídica da ré originária da ação penal, que seria a sociedade empresarial agrícola. Assim, por aplicação analógica do Código Penal, no que trata da morte do réu, seria inviável o prosseguimento da ação contra a incorporadora. O Tribunal de Justiça do Paraná concedeu a segurança. No recurso encaminhado ao STJ, o Ministério Público sustentou que tanto o princípio da intranscendência da pena, como o artigo 107 do Código Penal, tem incidência restrita às pessoas naturais, únicas capazes de morrer, sobretudo porque as penas patrimoniais previstas na Lei nº 9.605, de 1998, poderiam ser assumidas pela incorporadora. Para o relator, ministro Ribeiro Dantas, a extinção legal da pessoa jurídica ré, sem nenhum indício de fraude, leva à aplicação analógica do Código Penal, com o consequente término da punibilidade. O ministro destacou ainda que o princípio da intranscendência da pena pode ser aplicado às pessoas jurídicas, o que reforça a tese de que a empresa incorporadora não deve ser responsabilizada penalmente pelos crimes da incorporada. Legenda Adriana Zanotto